Bom dia! Bom dia, gente! Quinta-feira! Tá quase acabando a semana, mas a gente tá aqui ainda. Bom dia a você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Norte. Um ótimo dia pra você que vai acompanhar o programa por uma hora e meia. Tem aqueles 10 minutinhos aí da propaganda eleitoral, mas a gente volta depois com muita notícia, com muita informação, com tudo que há de melhor aí na cidade e principalmente deixando você muito bem informado. Se esperta aí, fica ligado e se liga conosco, porque a gente tá com os nossos telefones já todos aí preparados pra receber a sua ligação. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 99153-7959. É nesse número que você vai mandar suas fotos, vai mandar seus beijinhos, vai fazer suas denúncias também. Porque você sabe que a gente recebe denúncia todos os dias e você tem que fazer sua denúncia. Pode mostrar sua foto, pode mandar vídeo, faz o que quiser, porque é um programa da comunidade que sempre recebe esse contato com você que tá aí do outro lado. E pode mandar os beijos. Eu adoro pedir beijinho, você já sabe, né? A gente sempre pede um beijinho, um peixinho, coração explode. E o diretor tá aqui me passando aqui as últimas instruções do vídeo de hoje. O vídeo hoje é lá da garotada da rua CD do Armando Mendes. Eles claro que mandaram aquele super beijinho, coração explode. Quem fez o vídeo foi o Walter Frota e a gente vai acompanhar agora o que é que eles disseram, hein? Eu não sei, porque eu não assisto, eu só assisto aqui junto com você que tem do outro lado. Vamos ver o que foi que eles disseram? Solta pra mim. Meu nome é Sarah. Meu nome é David. Meu nome é Isaac. Alicia. Meu nome é Karen, manda um beijo pra Marta e pro Walter. Ei, Ivan. Solta. Ei, Ivan, fala. Quem foi aquele menino que apareceu por último de óculos? Poxa, que legal. Que legal. E aquele menino que apareceu por último de óculos? Esse menino aí, quem é esse menino aqui do canto da tela? Esse menino pequeno? Walter Frota. Beijo, peixinho, coração explode. Pra todo mundo lá do Armando Mendes, eu vou chegar bem perto aqui da câmera do nosso querido Rui. Não adianta que eu vou chegando e ele vai puxando, tá vendo? Você que tá aí do outro lado, eu vou chegando e ele vai puxando. Olha o meu limite, né, Cris? Não abusa não, né? Um grande beijo pra todos vocês que não perdem um dia sequer do programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Você que tá aí do outro lado, fica ligado com a gente, porque a gente tem muita notícia hoje pra você ainda. Tem muitas informações. Hoje tem agora premiado. Tem agora premiado. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer pra você a surpresa, que é pra você se esbaldar nesse fim de semana, hein? Fica ligado e fica esperto com a gente aí. Olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer o que foi que a gente preparou pra você hoje? Infelizmente, muitas ocorrências policiais. A gente vai trazer informações sobre um policial que foi assaltado por dois homens, houve troca de tiros e um deles acabou morto. O caso foi no Parque 10, zona centro-sul da capital. Um outro fugiu, mas um, infelizmente, acabou morrendo na hora ali dessa troca de tiros. Ainda bem que o policial está bem, não aconteceu nada com o policial, mas um morto, porque a gente nunca tem que comemorar a morte. A gente nunca comemora a morte. Infelizmente, se isso acontece, é porque não teve uma série de coisas no meio do caminho dele e acabou aí morto. Esse é o momento que ele ainda tava agonizando ali, né? Ele morreu ali no chão. É muito forte mesmo, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer mais notícias de polícia. O taxista é morto na zona norte da cidade com um tiro na cabeça. Outros taxistas, outros colegas, suspeitam que o crime é reta aliação após divulgação de imagens de um casal que teria assaltado outro taxista de assalto. É meio confuso, mas foi isso mesmo. Um taxista foi morto porque um outro colega acabou sendo assaltado dias antes. Os colegas divulgaram a foto do casal suspeito do assalto e acabou que um deles morreu. O Tribunal Regional Eleitoral começa a preparar as urnas eletrônicas que vão ser usadas nos municípios da região metropolitana. Tá chegando o dia! Tá chegando o dia! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá chegando o dia! A gente vai trazer informações pra você sobre como é que tá as eleições de 2016. Muita ansiedade, eleições municipais e como sempre, muitas possibilidades, muitas... Pra você que tá aí do outro lado, muitas informações. Precisa ficar antenado. Hoje a gente recebe o nosso último entrevistado na rodada de entrevistas de 2016. O nosso último candidato a prefeito de hoje que a gente tá recebendo é Arthur Neto do PSDB. Já está aqui conosco e vai responder todas as informações que você acompanha sobre saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda, que é muito importante nesse momento em que todo o Brasil vem vivendo um índice muito alto de desemprego. Essas e muitas outras informações você acompanha no programa da comunidade, porque você que tá aí do outro lado sabe que pode participar, pode contar conosco. E principalmente, fica esperto, fica ligado, porque o programa da comunidade já começou. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já.